DJ ney música nova, música nova, essa batida me envolve DJ deixa rolar, isso me envolve. Então assim, faz assim ó É cabocá, é cabocá, é cabocá, muita e vai É só... É só tá na piroca, é piroca na solta, é só tá na piroca, é piroca na solta Desse jeito que ela é piroca na solta, é só tá na piroca, é piroca na solta É piroca na solta, é só tá na piroca Segura, segura, muitas mulheres dizem que é virgem Tá ligado? E a novinha me convidou Cheguei no sapo e me convidou Pra ter um amasso de genéio Tu entende uma coisa dessa? Um amasso A novinha me deu o papo Que queria um amasso Eu trouxe ela pro sapo E lá vai o caribaço É puro aço, é puro aço Lá vai o caribaço É puro aço, é puro aço Lá vai o caribaço E meteu barra de santinha Tá pensando que é capaço Tá hora de conferir Só faltou entrar o praço É puro aço, é puro aço Lá vai o caribaço É puro, é puro aço Lá vai o caribaço E se vim aqui no sapo eu vou avisar O capa vai cariba E se for a mangueira eu vou avisar E o pai vai cariba E se for a ideal que eu vou avisar O j vai cariba Oi cariba daqui, oi cariba de lá DJ nem vai cariba É puro aço, é puro aço Lá vai o caribaço É puro aço, é puro aço Lá vai o caribaço Meteu barra de santinha Tá pensando que é capaço Na hora de conferir Só faltou entrar o braço É puro aço, puro aço Lá vai o caribaço É puro, é puro aço Lá vai o caribaço E se vim aqui no sapo eu vou avisar O micro vai caribaço Se for na mangueirinha eu vou avisar O pai vai caribaço Se for no santuário eu vou avisar O zimbão vai cariba Oi cariba daqui, oi cariba de lá O bandido vai cariba É puro aço, é puro aço Lá vai o caribaço E se for a mangueirinha eu vou avisar Essa aqui eu me amarro, mané E se for a mangueirinha eu vou avisar É puro aço